Pedro, explica aí o que é radiestesia, como é? Radiestesia é uma ciência meio vaga, baseada em uma forquilha, que é um pauzinho em forma de... É um conhecimento tradicional esse, né? Tradicional, bem tradicional e de séculos. Começou na França, utilizando esse recurso para encontrar água no subsolo. E aí o nordestino, por exemplo, 40 anos, trouxe essa tecnologia para cá e algumas pessoas possuem essa energia. A radiestesia é uma energia que algumas pessoas têm, outras não. E eu vou mostrar como é que funciona. Certo. Aqui você pega com firmeza e vai andando pelo terreno. Eu já marquei um ponto ali, eu já havia marcado aquele ponto. Ontem eu passei o dia todinho procurando água aqui. E aqui, você pode ver, minha mão está segura, eu não mexo a mão, certo? Não mexo. E eu sei exatamente onde é que está o ponto de água, porque eu já havia marcado. Mas ontem eu não sabia, estava procurando. Quando chega no ponto, a gente sente a varinha fazendo força. Ela simplesmente é atraída pelo solo, pela água que está embaixo do solo. E ela começa a descer. Por mais que eu segure aqui, que eu tento fazer força para ela não descer, ela vai descendo. E com isso, ela vai me mostrando onde é que tem água. Não mexe, minha mão não mexe. Só a varinha. Se eu passar do ponto, a varinha começa a ir para trás, me mostrando onde é que a água está. Funciona como um imã. É. Eu acho isso bem interessante. E amanhã a gente vai furar o poço aqui para ver no que é que dá. Vamos ver se a radiestesia funciona. Vamos ver. E amanhã a gente vai furar o poço aqui para ver no que é que dá. E amanhã a gente vai furar o poço. E amanhã a gente vai furar o poço aqui para ver no que é que dá 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 para ver no que é que